Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer mais uma receitinha maravilhosa para vocês, que é a pipoca gourmet. Para os nossos ingredientes eu vou precisar sal, uma xícara de milho de pipoca, uma xícara de açúcar, meia xícara de leite em pó, óleo e é isso. Vamos para a nossa receitinha. Prontinho meus amores, já coloquei a panela no fogo para a gente começar a fazer a nossa pipoca gourmet. Vou colocar óleo, agora eu vou colocar uma xícara de milho de pipoca de 240 ml. Vou passar ela para cá, vou colocar sal na nossa pipoca, já tá começando a estourar. Vou colocar uma xícara de açúcar para fazer o nosso caramelo, vou baixar o fogo para não queimar. Nosso caramelo já tá começando a derreter, nosso açúcar. Tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. tem que colocar essa mistura do caramelo com a pipoca quente, para não endurecer. Não tem segredo nenhum, é muito fácil. O açúcar já derreteu, agora eu vou colocar na nossa pipoca. Misturar essa pipoca com esse caramelo. Misturou todo o caramelo na nossa pipoca. Agora vamos colocar o leite. Leite em pó, vocês podem usar qualquer leite que vocês tiverem em casa. Qualquer leite em pó. Essa é a pipoca gourmet do meu jeito. Eu faço assim. Já já mostro para vocês como ela ficou. Prontinho meus amores, olha só a nossa pipoca gourmet. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui na nossa açadeira. Fica super crocante. Fica muito crocante. Meus amores, essa pipoca fica maravilhosa. Olha a crocância dela. Olha a crocância dela. Tá vendo? Muito crocante. Fica muito gostosa. Muito saborosa. Bom meus amores, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Espero muito que eu tenha ajudado a vocês. deixe um joinha para fortalecer o nosso canal. Comentem, compartilhem com os amigos nas redes sociais de vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe aquele super joinha para ajudar a crescer a nossa família. Hipoca gourmet, maravilhosa, muito gostosa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E bye bye. Bye bye meus amores.